É com muita alegria e a mesma garra que sempre nos dá que recebemos a Sara Barros Leitão, atriz e governadora e principalmente uma grande companheira de luta. Neste dia 2 de março, há 50 anos, uma pessoa como eu não podia votar. Também não podia sair do país sem autorização do marido ou andar com um chequeiro na carteira. Neste dia 2 de março, há 50 anos, era possível que eu nem fosse capaz de escrever este texto que agora leio, porque neste dia 2 de março, há 50 anos, uma em cada três mulheres em Portugal era analfabeta. Neste dia 2 de março, há 49 anos, a mobilização e a esperança pelas primeiras eleições livres em Portugal vão levar a que dentro de dias se verificasse a maior afluência às urnas de que temos memória, com mais de 91% de pessoas a votar. Neste dia 2 de março, há 45 anos, 40% das casas em Portugal não tinham esgoto. 61% da população não tinha recolha de lixos urbanos. 15% dos partos não tinham assistência. 35% em cada mil crianças morriam à nascença. Neste dia 2 de março, há 43 anos, mais de mil pessoas viviam em barracas. Neste dia, há 35 anos, o trabalho infantil era um dos maiores problemas do nosso país. Há 34 anos, a Assembleia da República não comemorava o Dia Internacional da Mulher. Há 33, as empregadas domésticas ainda tinham uma lei anterior ao fim da escravatura. Há 24, a violência doméstica não era um crime público. Há 20, há 20, qualquer rapaz com 18 anos ainda tinha de cumprir o serviço militar obrigatório. Neste dia 2 de março, há 17 anos, eu tinha 17 anos. E nesse dia, se eu tivesse engravidado, eu não podia ter abortado, se essa tivesse sido a minha vontade de adolescente. Neste dia, há 14 anos, os casais homossexuais não podiam casar. E até há 9 anos, não podiam adotar. O que andámos para aqui chegar? Eu sei que parece o verso de uma música, mas certamente este autor, se estivesse vivo, não se importaria que eu o usasse. O que andámos para aqui chegar? E de tudo isto, nos devemos orgulhar. Dos imensos e extraordinários avanços, e da resistência que demonstramos aos recuos e aos retrocessos, umas vezes conseguindo travá-los, outras sendo vencidos, dos diálogos, que nos permitiram estabelecer pontes, pensar diferente, melhorar o que pôde ser melhorado, ceder na tentativa de encontrar o que nos ligava, o que conseguíamos ter em comum. O mundo é um projeto coletivo. Há 48 anos, no dia em que se aprovou o texto da nossa Constituição, naquele dia em que todos os partidos com assento parlamentar votaram a favor, com exceção do CDS, que votou contra, no dia em que se aprovou o nosso texto comum, em que se traçava a imaginação do país, que juntos, mesmo com todas as diferenças, queríamos construir. Nesse dia, Henrique de Barros, presidente da Assembleia Constituinte, dizia que uma Constituição, a lei fundamental de um país, quando adequada, é certamente a mais importante obra que se pode realizar para um povo. Uma Constituição que se mostre capaz de conciliar o socialismo no seu sentido genuíno, que é o da sociedade sem classes, conseguida através do domínio exercido pela coletividade dos trabalhadores sobre os grandes meios de produção, com a garantia das liberdades públicas, sem as quais o homem jamais se sentirá cidadão. A história, juiz implacável, dirá um dia se fomos ou não capazes de desempenhar cabalmente a missão que o eleitorado nos atribuiu. As Constituições valem, na medida em que não forem efémeras, em que demonstrarem capacidade para suportar o embate sempre rude da realidade viva. Este é o desejo que formulo, o anseio que exprimo nesta hora primeira, incerta, como são todas as horas primeiras, o de que saibamos ser dignos de nós próprios, dotando a nossa pátria com uma Constituição que na sua essência consiga resistir à prova do tempo. Fim de citação. Hoje, a 2 de março de 2024, com algumas revisões, a Constituição da República Portuguesa resistiu à prova do tempo e foi certamente a mais importante obra que nos deixaram. Mas o trabalho não está terminado. É que o mundo é um projeto coletivo, mas é um projeto constante. hoje, a 2 de março, qualquer pessoa, independentemente do dinheiro que tenha, da família de onde venha, da cor da sua pele, tem direito a estudar, a ser atendida em qualquer hospital, o que andámos para aqui chegar. E é este o caminho, é este o país que queremos. Mas sabemos que tem de ser melhor. Sobretudo, sabemos que pode ser melhor. Mais escola, melhor escola, casas para viver, um estado social que está lá quando ficamos doentes, quando envelhecemos, quando temos filhos, um estado que apoia mais a quem precisa de mais, que não exclui ninguém deste projeto coletivo que é o mundo. Mas é normal, mesmo com todo o caminho feito até aqui, que possamos ter medo. Temos medo de não entrar na faculdade pública. Temos medo de não conseguir encontrar um quarto. Medo de sermos despejados da casa arrendada, de não conseguir pagar o empréstimo. medo de não conseguir trabalho, ou medo de não conseguir o salário que ambicionamos, a vaga na creche, as condições para criar os nossos filhos. E é normal ter medo. Ainda há tanto para fazer. Mas a resposta ao medo precisa de ser uma resposta sobre a forma como cuidamos uns dos outros. Precisamos de recuar, precisamos de recusar o medo que querem que tínhamos do outro, que é igual a mim, que é igual a ti, que como eu e tu também tem medo de não ter trabalho, uma casa, um futuro para si, para a sua família. Mia Couto escreveu que há quem tenha medo que o medo acabe. E hoje, com tanto caminho feito, precisamos de continuar a lutar no caminho que estamos a fazer pela paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação e sermos capazes de juntar ao caminho ainda por fazer um mundo em que entrem os livros, as bibliotecas, a literatura, há quem tenha medo que o medo acabe, a poesia, a música, a dança, o teatro, para nos ajudar a compreender o mundo, o circo, a ópera, o cinema, para compreender a dimensão do mundo, os filmes, as séries, a pintura, a escultura, a compreendermos a nós e ao outro, os museus, o património, o espanto, a curiosidade, a empatia, a comoção, a descoberta, para termos menos medo. Sei que hoje, a 2 de março de 2024, também temos medo de andar para trás, medo de voltar para um tempo que não queremos mais, medo dos retrocessos que poderão vir, retrocessos nos direitos sobre o nosso corpo, nos direitos sociais e laborais, nas liberdades públicas sem as quais o homem jamais se sentirá cidadão. E se há coisa que aprendemos com os livros e com o saber ler, é que há quem tenha medo que o medo acabe. E por isso, agora como nunca, precisamos de votar nas nossas convicções, um voto sem medo, no próximo dia 10 de março, eu voto bloco de esquerda, voto no projeto coletivo do país que desejo. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.